Voltamos, gente! Vem aqui agora que eu quero dar uma super dica. Sabe aquele dia que seu filho te pede pra preparar alguma coisa assim gostosa? Aí na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem pra fazer na arrumação da casa, no jantar, naquele problema no trabalho e fica se perguntando como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora, já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não dividir esse momento com seu filho? Com refresco midi, tudo é possível. Além de refrescos deliciosos, você ainda pode pesquisar receitas maravilhosas no site. Já pensou em preparar uma mousse de limão com apenas 3 ingredientes? É tão fácil que ele vai adorar. Lá em casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o MIDE o bom é dividir cada momento. E a gente vai dividir uma última informação com você que tem do outro lado. Nesse momento alguns professores e alunos estão fazendo uma manifestação na OEA da Djalma Batista pleiteando recursos, uma mobilização pleiteando recursos aí para alguns programas como programas de pesquisa, programas diárias de viagens e outras coisas. Outras informações você acompanha logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. A gente encerra por aqui, mas amanhã tem mais. Uma boa tarde para você. Até amanhã.